Imagine ser prisioneiro da própria consciência, estar completamente ciente do que ocorre ao seu redor, mas ser incapaz de responder. Esta é a síndrome do encarceramento, caracterizada pela preservação do estado de consciência, mas pela incapacidade de responder aos estímulos, seja através do movimento ou da fala. O termo síndrome do encarceramento, do inglês Locke's In Syndrome, foi criado em 1966 pelos neurologistas Fred Plum e Jerome Posner. A síndrome é usualmente causada por lesão do tronco encefálico, mas precisamente na base da ponte. A lesão ocorre usualmente em decorrência de acidente vascular da artéria basilar, sendo estas chamadas de causas vasculares e inclui a maioria dos casos. A ponte é uma região do tronco encefálico e por ela passa as vias descendentes que vão em direção à medula e as vias ascendentes que vão da direção do corpo ao cérebro. Ou seja, as capacidades relacionadas ao cérebro estão preservadas, mas os comandos nunca conseguem atingir a periferia do corpo, impedindo o paciente de se expressar ou movimentar. Reflexos locais do tronco encefálico podem estar preservados totalmente ou parcialmente, ou comprometidos, a depender da extensão da lesão. Há também as causas não vasculares, que podem ser doenças desmielinizantes, infecções, tumores e traumas, que podem ser por objetos penetrantes ou contundentes. Também pode ocorrer por neurotoxinas presentes na peçonha de serpentes, como o caso de um indivíduo indiano que foi picado. Este paciente recuperou-se completamente ao receber o soro contra o veneno. A lesão causada na síndrome do encarceramento bloqueia os sinais descendentes, no caso córtico espinhal e córtico bulbar, privando o paciente de movimentos e da capacidade de falar. A comunicação fica restrita por alguns movimentos ovulares e pelo piscar. Os movimentos verticais dos olhos podem estar preservados, mas os horizontais estão abolidos. As pupilas tornam-se muito contraídas, mas também apresentam algum grau de responsividade à luz. A audição também é preservada, e assim o paciente ouve normalmente. Como o ritmo respiratório é involuntário, este é mantido no paciente com síndrome do encarceramento, embora seja muito frequente o seu comprometimento. O centro da respiração localiza-se no bulbo, portanto, abaixo do nível da lesão, no caso de uma lesão na ponte. No entanto, o componente consciente da respiração depende de vias neuronais vindas do cérebro e são usualmente comprometidas. O reflexo de deglutição, também apesar de prejudicado, é mantido parcialmente, pois depende de reflexos locais no tronco encefálico, não dependendo de vias descendentes do córtex. Ele localiza-se no núcleo do trato solitário, próximo ao centro da respiração. Esta proximidade é o que permite a coordenação entre deglutição e respiração. Assim, a deglutição e respiração, embora estejam presentes, são comprometidas. O diagnóstico da síndrome pode ser desafiador, já que pode ser confundida com o mutismo assinético, condição na qual o paciente apresenta estado de consciência e motora presentes, mas com grande declínio do comportamento motivado, o que o torna altamente irresponsivo. Assim, o paciente, embora presente a capacidade para falar e mover-se, ele raramente o faz devido seu estado de abolia, ou seja, de grande desmotivação e falta de força de vontade. No autismo assinético, as lesões não se encontram no tronco como é o caso da síndrome do encarceramento, mas em vias responsáveis pela motivação no cérebro. Também pode ser confundida com o estado vegetativo persistente, onde o indivíduo preserva os reflexos autônomos, mas não possui consciência e é causada por lesão cerebral severa. A síndrome do encarceramento pode se apresentar de três formas. A forma clássica, caracterizada por imobilidade total, capacidade de piscar, realizar movimentos verticais dos olhos e nível normal de consciência. A forma incompleta é muito similar à forma clássica, mas o indivíduo apresenta algumas capacidades motoras muito discretas e há a forma com imobilidade total, onde há paralisia de todos os músculos do corpo, incluindo aqueles dos olhos. A consciência do indivíduo pode ser avaliada a partir de sua resposta a depiscar ou mover os olhos, uma vez que, como a audição está preservada, pode-se solicitar isso ao paciente. Para aqueles com paralisia completa, somente a eletroencefalografia poderá avaliar este parâmetro. A depender do caso, o paciente pode vir apresentar recuperação do quadro, pelo menos parcialmente, mas isto é raro, sendo que a maioria dos pacientes nunca experimentam recuperação motora. Em caso de morte neuronal de áreas afetadas, o quadro não se reverte e o tratamento consiste em manter boas condições da saúde respiratória e cardiovascular. O uso de tecnologia que acompanha os movimentos oculares ajuda na comunicação. Em 2022, um grande avanço foi feito com um dispositivo que foi implantado no cérebro de um paciente, o qual foi capaz de treinar e produzir sentenças inteiras. O filme O Escafandre e a Borboleta retrata um caso real de um paciente que permaneceu nesta condição e foi capaz de escrever um livro com o código criado a partir do piscar. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima! Obrigado por assistir!